Da invasão da empresa, pode ser um caso passional. Esse é o caso que você fez na reportagem hoje, né, Lucas? Exatamente, Datena. Esse ex-funcionário desconfiava que a mulher que ainda trabalhava na empresa tinha o caso com o chefe. Por isso foi até lá e atirou. Não só nesse chefe, mas também em outro funcionário que estava ali perto. Pegou o segurança também. Atirou em todo mundo. Por gentileza, o latino, põe na tela. Zona Oeste de São Paulo. O Tubarão da Band chega ao local do crime logo depois dos tiros e registra a chegada da unidade de resgate. Lá no chão, um homem baleado na perna. Tudo ao vivo, em primeira mão no Brasil Urgente. Ex-funcionário da empresa voltou lá e meteu o bala em dois. O ex-funcionário é Jackson José da Silva, de 33 anos. A mulher dele ainda trabalha na empresa de segurança onde o crime aconteceu. Jackson desconfia que ela tem um caso com o supervisor, Alexandre, de 41 anos. Teria sido esta a motivação do atentado a tiros. O Jackson já estava parado dentro do carro, ali atrás, há algum tempo. De acordo com testemunhas, a Tucson Prata estava ali há mais ou menos uns 40 minutos. Ele estava de olho para ver o momento que o Alexandre saía da empresa e saiu por aquela porta ali, junto com o Jorge, com segurança também da empresa. E os dois iam entrar em um carro que estava parado. Aqui onde está esse aqui? O Jackson se aproximou. Veio com a Tucson, parou aqui na porta, baixou os vidros e começou a disparar sem dizer nenhuma palavra. O alvo era o Alexandre, que estava entrando no lado do motorista. Mas o Jorge, que estava do lado de cá, também esboçou alguma reação e também foi atingido. Depois de fazer pelo menos 10 disparos, o Jackson foi embora. O Alexandre é este que aparece na imagem do tubarão da Band sendo socorrido. Ele e o outro segurança, o Jorge, de 44 anos, levaram tiros nas pernas e não correm risco de morrer. Mas a situação podia ser bem pior. Até no momento que uma das vítimas estava sendo socorrida, os policiais tiraram do bolso dela, que é tradicional, a carteira, né? Para deixar, para poder devolver depois para a vítima. Pouco o delegado fala. Daqui a pouco o delegado fala.